Do que é que vocês tão falando? Eu não tava falando nada, mãe. A tia não tinha de boa... Não! Eu tava ali fora e eu vi a conversa de vocês dois. E o que é que minha mãe ouviu? Eu ouvi você dizer, meu filho, que o seu Gomesindo é seu pai verdadeiro. A tia ouviu mal. Não! Eu ouvi muito bem, Tizil, porque eu não sou surda. Quem contou pra ele? Ninguém me contou, mãe. E como a senhora, eu ouvi sem querer. Isso é mentira, meu filho. Tudo isso é mentira. Mentiras foram todas as histórias que a senhora me contou até hoje. Mas agora eu conheço a verdade, minha mãe. Não adianta a senhora querer me enganar mais. Pois então você arrume suas coisas que a gente vai embora daqui. Não faça isso, tia galera. Eu não vou embora daqui, mãe. Você vai sim. Arruma suas coisas que eu tô mandando. E agora, Pimo? Agora eu vou arrumar as minhas coisas, como minha mãe mandou pra mim, Tizil. Pra ir embora daqui. Só que eu não vou com ela. Mas por que você não vai fazer o almoço, Anastácia? Porque eu tenho que ir embora daqui, Dona Inês. Mas ir embora, por quê? O que que tá acontecendo? Deus santo! Não tá acontecendo nada, mas eu preciso ir embora daqui. Mas ir embora, sem falar com os tuos patrones. A senhora explique pra eles, pro seu Francesco, pra dona Paola, porque eu não vou poder esperar eles voltar pra casa. Mas, mas explicar o quê? O que que tá acontecendo, madona minha? E dopo, você não vai ter que esperar o teu marido voltar do serviço dele? Meu marido sabe onde me encontrar. Madona minha, o que sucede aqui? Não faça isso! Me deixa, Pimo, me deixa! Não faça isso! Me deixa, me deixa! Fala com a tua mãe primeiro! Não vou falar nada pra ela, Primo. Você tá fugindo pra onde agora, Primo? Eu não tô fugindo, Primo. Quem tá querendo fugir de novo é minha mãe. Eu tô indo atrás do meu pai verdadeiro. E você não precisa vir comigo, porque foi você que me ensinou o caminho, Primo. Até mais ver, Primo, te ziu. Mas você tem dinheiro até chegar lá, Primo? Tenho, Primo. Tenho. Adeus. Mas você não vai voltar mais? Não sei, Primo. Um dia a gente se vê. Adeus. Adeus, Primo. Adeus. Um dia a gente se vê. É como eu disse. A mentira tem pernas curtas. Um dia tinha que acontecer isso. Espera aqui, filha. Espera aqui que a mamãe vai arrumar nossas coisas pra gente ir embora. Meu Deus. Isso não podia ter acontecido. Agora, se ele souber do José, o seu vai querer tomar o filho de mim. Eu devia ter ido embora daqui naquela noite que eu soube que aquele maldito morava aqui do lado. Naquela noite que ele veio jantar nessa casa. Eu não posso deixar que ele saiba nunca que o José é o seu filho dele. Ele não deve ter acreditado na mentira que o Antônio inventou pra ele. Quando ele perguntou pelo filho que eu levava na barriga naquela noite da liberdade. O filho que eu prometi entregar nos braços dele. E não entreguei. Tia Naná! A senhora não precisa mais arrumar suas coisas. Por que você está dizendo isso, diz eu? Por que, antes da senhora fugir de novo, o José seu fugiu na frente.